Olha, são muitas as razões que me fazem acreditar que não faz sentido haver esse conflito, essa guerra que se criou aí, essa ideia de que o empregado tem que lutar contra o patrão, os interesses são contrários. Os interesses não são contrários, na verdade eles são, eles convergem para a mesma direção e cada um está realizando, ajudando a realizar o sonho do outro. Porque tu imagina o seguinte, o sujeito que quer um emprego, que ele tem um perfil para seguir rotina, todos nós temos perfis comportamentais. Quem já estudou análise disso, que é algum tipo de assessment, sabe que as pessoas têm perfis diferentes. E aquelas pessoas que têm perfil mais em empreendedor não querem ter um emprego, tem cara que tem um perfil inquieto e para ele um emprego não daria certo, o cara jamais conseguiria ser um funcionário público e viver o mesmo dia, tudo igual, todos os dias, durante a vida inteira, para depois dizer, ah, eu tive uma vida linda e maravilhosa. Tem um cara que quer o desafio, ele quer ir mais, ele quer tirar todo o potencial dele e aplicar numa ideia. Esse cara é um empreendedor. Agora, o empreendedor, para realizar o sonho dele, para crescer a empresa dele, ele precisa de um time. Então, esse cara não pode tratar o time como um mero recurso, porque sem o time ele não cresce a empresa. Do ponto de vista do empresário, o time é o tesouro dele, irmão. Então, está entendendo? O cara tem que entender que ele não constrói a empresa, ele constrói um time. O time é que constrói a empresa. Eu já falei disso aqui antes. Uma empresa não sai de 40 rotinas para 600 rotinas se não tiver um time treinado, qualificado e motivado para executar. Então, o cara tem que tratar, sabe? Tem que cuidar do time dele, é o tesouro dele. Por outro lado, o colaborador tem que entender o seguinte, se ele não tem aquela disposição que o empresário tem para botar a faca entre os dentes e para a selva que é o mercado, enfrentar todos os riscos, os perigos, passar a noite acordado, em claro, com preocupação, muitas vezes perde até um casamento, perde a saúde, lutando para poder consolidar o negócio. Se ele não tem essa disposição, tem respeito pelo cara que fez e deu a oportunidade dele ter um emprego. Está entendendo? A gente tem perfis diferentes e cada perfil se enquadra dentro de uma atividade na engrenagem econômica. Eu acho que as coisas são complementares, não tem que ter briga, pelo contrário, um tem que ter gratidão pelo outro. Tanto o empresário tem que reconhecer o cara, valorizar, dar dignidade para o seu colaborador, como o colaborador tem que também ter gratidão por ter ali a oportunidade de ser valorizado e ter a vida que ele quer. Com o salário garantido ali todo mês, é isso aí. Eu vejo esses gurus aí do empreendedorismo toda hora falando isso, né? Ah, em média, o trabalhador brasileiro trabalha 44 horas por semana, aí faz umas contas, e aí vê que o cara está destruindo a vida dele para comprar geladeira. Eu vejo toda hora isso daí. Meu irmão, são escolhas. E o sujeito que é empreendedor, que ele precisa de colaboradores para tocar o negócio dele, se ele ficar incentivando todo mundo a empreender e dizer que acaba o negócio dele, ele vai contratar quem? Outra empresa? Não tem sentido, está entendendo? A coisa é realmente colaborativa, o cara tem que ter essa mentalidade. E não há mal nenhum, porque a pessoa tem um perfil de comportamento dela. As famílias normalmente fazem assim. O sujeito tem ali filho de médico e de um advogado, alguma coisa desse tipo, e aí ele diz, eu quero empreender. Aí a família condena porque acha que, entendeu? É arriscado, era para ele seguir o caminho dos pais, não sei o que lá. Aí já cria um bloqueio ali nele. O contrário também acontece. O sujeito tem uma empresa, como eu conheço, uma grande empresa, ele não conseguiu fazer ainda a sucessão porque as três filhas mais velhas casaram, é, concorso, quiseram estabilidade, não quer tocar a empresa, não quer a vida que o pai teve. Então, cara, você não pode condenar a pessoa pela escolha dela. Eu não quero entrar aqui na polêmica de socialismo e capitalismo, mas, cara, existe uma fragilidade no socialismo que é muito evidente. Quando você pega todo mundo e coloca dentro de uma estrutura em que todos terão a mesma recompensa, é natural que a produtividade caia. Porque o sujeito que tem aquele espírito mais desbravador, que é mais atirado, que tem aquele sentimento de meritocracia, de dar o máximo para ganhar o máximo, ele vai botar o pé no freio. Ele não vai dar o máximo dele para ganhar o mesmo que o outro que está ali fazendo corpo mole. Por outro lado, aquele cara que já tem um perfil de conformidade, ele se aproveita da situação dizendo, pô, eu vou ganhar a mesma coisa eu dando o meu máximo ou não. Então, ele vai, reduz e tira o pé também. O sistema econômico não gera excedente. Não gerando excedente, você não tem como manter aquela estrutura bem alimentada, bem nutrida. E isso é o que levou a ruína 70 experiências de socialismo que a gente teve na nossa sociedade. Não estou aqui criticando, dizendo se é bom ou se é ruim. Estou falando aqui de fatos. E quando você vai para a empresa, para uma estrutura de mercado, vale a mesma regra. Se você não estabelece meritocracia dentro da empresa, premiando os bons comportamentos e advertindo as ineficiências, você vai ter um grupo ali de pessoas desmotivadas. O cara que está dando o máximo, está dando o sangue da empresa dele, num dia que ele chegou cinco minutos atrasado, o chefe pega no pé dele, tem que dar um desconto, cara. Por outro lado, ele vai ficar com raiva do outro que é, digamos, bajulador do chefe e é cheio de mordomias. Aí você cria um ambiente cheio de conflitos dentro da empresa.